Então, com essas palavras, a gente termina o América Esporte Brasil de hoje, com o Pouso Alegre chegando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, para que a gente termine essa semana da forma que a gente começou, né? Sonhando com a Série C. Um grande abraço, fique com Deus, a gente se vê. Um grande abraço, fique com Deus.